Olá pessoal, é um vídeo rápido para mostrar, é um belo achado de um disco LP da banda de pagode só para contrariar, tá pessoal? Esse disco aqui tem até o selo, foi comprado na época, selo de garantia, em caso de defeito o Carrefour garante este produto, comprado no Carrefour na época, né? Pelo que eu me lembro pessoal, só para contrariar, pela música aqui ó, que se chama amor, como é que uma coisa assim machuca tanto, tomou conta de todo o meu ser, se não me engano é 1993, mas vamos confirmar já, aqui eu não tô vendo data nenhuma, passando devagar aqui, isso aqui não é data também, Bazar Carrefour, olha o simples, uma curiosidade aqui pessoal, esse aqui é um disco LP da banda só para contrariar, esse aqui é o Alexandre Pires, olha ele aí na época, como que era o estilo, né? Um cabelo estilo Black Power, né? E na própria banda, tinha um irmão dele, se não me engano é esse aqui ó, parecido também, né? Com ele ó. Eu acho que era esse aqui. Semelhante. Então, ó, vou pegar o disco aqui pessoal, ele vem num plástico, esse disco, da banda só para contrariar, meu irmão ganhou e me deu, belíssimo achado. Então, vamos aqui ó, o disco ele tá impecável, ele tá sujo, vou tentar focar aqui ó, ele não tá arriscado, ele tá com marca de dedo, né? Vou até limpar ele, quem gosta ainda tem aqueles aparelhos, aqui ó, vamos ver se eu encontro a data aqui ó, mas é 1993, 1993, se aparecesse aqui seria uma boa, apareceu ó, 1993, tô filmando aqui na hora pra vocês pessoal, só para contrariar, RCA, que legal, né? Outro lado aqui ó, Pessoal, é só isso que eu queria mostrar pra vocês, só, disco LP da banda Pagode, só para contrariar. Ih, o pessoal tá nativo ainda, viu? Alexandre Pires aí, esse rapaz. Não se separaram não, na verdade o Alexandre Pires fez uma carreira solo, fez a história dele, mas a banda ainda continua. Não sei como tá hoje mais, não me informei, mas só para mostrar, tá pessoal? Ele tá em bom estado, na verdade ele tá no nível de ótimo estado, né? Pelo tempo, né? Na capa você vai ter marcas de uso, isso é normal, marcas do tempo. Só isso que eu queria mostrar então pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.